Venha a presente é muito bom e é por isso que o Marvotilin procura sempre presentear o Silêncio da Rede Fácil Construir. Muito feliz, o pessoal aqui tem um sangue bom, as vendedoras, o Pelin. Não é à toa que aqui o Silêncio lende 20 a 30% de desconto nas compras à vista. E a prazo, vai falar de entrar às vezes no cartão de crédito. Vindade Dantas, Rede Fácil Construir. Há 25 anos fazendo parte de sua vida. Faltam poucos dias para as eleições de 2012 e Parelhas vem passando por vários processos, entre eles processos de vandalismo e perseguições. E estamos aqui com o Tenente Micael Campos, da Polícia Militar, que vai nos falar um pouco como é que a polícia vai funcionar nesses dias de eleições. Tenente, como é que vai ser a segurança nas eleições? Bom, eu retomei as atividades aqui no Comando Pelotão ontem, certo? Ontem já houve uma reunião, eu, o juiz, o promotor e o delegado. Estamos reforçando o policiamento da cidade, porque convocamos todos os policiais que estavam de licença, de férias. E acabamos com a atividade administrativa até a eleição, de forma que teremos outra viatura. E essa viatura será a qual o delegado nos cedeu, a viatura lá da Polícia Civil, a qual ocuparemos com mais policiais e terá essa outra viatura que intensificará a questão do policiamento ostensivo. Inclusive com abordagem, andando dentro dos comícios, abordando as pessoas que ali estão. Com relação à questão da fiscalização, é interessante que os fiscais respeitem o direito de ir e vir, que é um direito sagrado. Ninguém pode interferir no direito de ir e vir. A fiscalização é salutar, agora deve ser feita de forma que não constranja aquela pessoa que está sendo fiscalizada. Se está se querendo alguma coisa, que seja feita de forma a não casar nenhum conchegimento. Ontem, por exemplo, eu estava indo num veículo particular, no meu veículo particular, passando pelo São Sebastião, que é a rota para vários sítios, né? Timbaúba, Salgadinho, Cobra. E eu fui seguido desde quando eu entrei de São Sebastião até praticamente a saída de São Sebastião. E quando eu vi que estava sendo seguido, eu resolvi entrar no São Sebastião e uma pessoa numa moto inicialmente seguindo-me só. Depois, essa pessoa pegou outra pessoa. E eu continuei fazendo zigue-zague e essa pessoa me seguindo. Até que eu parei o carro em um lugar ermo, para saber se essa pessoa vinha mesmo atrás de mim. E eles pararam atrás do carro, com o detalhe que a pessoa, tinha um que estava encapuzado. Então, duas pessoas num veículo, numa cidade que já tem tido uma certa quantidade de homicídios e tentativas de homicídio, me seguindo. Então, nesse momento, eu já estava com a pistola enquadrada, fazendo alce-maça na cabeça do indivíduo. E chamei uma guarnição para que pudesse abordar. Essa guarnição não conseguiu alcançar essa moto, porque o São Sebastião, muito buraco, lama... Realmente, quem está de moto leva vantagem na viatura. Não conseguimos pegá-la. Mas eu afirmo com toda segurança que se essa pessoa tivesse levado a moto à cintura, provavelmente eu tivesse atirado. Então, eu sou policial, tinha como me defender, estava armado, senti medo. Então, eu imagino um político, né? Esse tipo de coisa deve ser evitado. Quem quer fazer esse tipo de fiscalização, faça sem constranger. Quando parar a moto, tire o capacete, para que as pessoas saibam o que é que está havendo ali. E que essa fiscalização seja feita de forma a não constranger o direito de ir e vir, que é um direito sagrado. Todo mundo vai poder se locomover aonde quiser. Enquanto a polícia militar estará fazendo abordagens. Questão de trânsito, que veiculou-se trazer o trânsito para cá. O trânsito não virá até as eleições. Mas a polícia militar em si vai fiscalizar. As guardações normais, o GTO, a rádio e a patrulha, abordando essas pessoas que estão de 10 horas da noite, a mais de 10 horas da noite, seguindo os outros, vão ser abordados. E, em tendo alguma irregularidade, esse veículo vai ser apreendido. Pela própria polícia militar. Ao pararem, tirem o capacete. Evitem usar esses blusões que tem aquele capô. Evitem. Porque gera alguma má interpretação, né? Duvidosa. E, no caso da fiscalização, porque o interessante da fiscalização, é para, em querendo, flagrar alguma coisa. Então, a polícia estará 24 horas. Não vai ter um minuto sequer que não terá uma viatura na rua, patrulhando e fazendo abordagem. Sempre terá. Então, pode se ligar também. O fiscal está vendo que tem alguma irregularidade? Ele pode ligar para a polícia militar, que a polícia militar poderá fazer uma abordagem no possível candidato. E também é difícil justificar um candidato, por exemplo, digamos, que tem algum candidato andando com R$ 2.000, R$ 3.000, de 10 horas da noite, no São Sebastião. Então, esse candidato que, porventura, venha a ser abordado pela polícia militar e seja em contato com essa grande quantidade de dinheiro, aí vai ter que justificar na justiça eleitoral o que é que ele estava querendo fazer com esse dinheiro. Mas não é o fiscal que vai estar constrangendo o candidato. A polícia está ali para dar o apoio. Não só a polícia militar, como também a própria justiça eleitoral tem funcionários andando junto com os policiais para fazer esse tipo de serviço. Já recebemos hoje dois veículos para nos ajudarem nesse tipo de fiscalização. Um desses veículos que nós recebemos estamos levando para a polícia civil porque nós vamos utilizar a viatura da polícia civil que é ostensiva, tem giroflex, pode ser usado no policiamento ostensivo. E essa viatura que nos foi cedida pela justiça eleitoral, que é uma viatura comum, não é uma viatura policial, será usada nesse serviço cartorário que a polícia civil faz, de intimação e assim por diante. Então, certamente, a fiscalização será intensa. E a minha mensagem é a seguinte, a lei, tenho muitos conhecidos, mas eu sou pela lei. Farei sentir o peso da lei e aquelas pessoas que agirem errado. Fique ligado nas orientações do tenente Micael Campos. Outras informações você acompanha a qualquer momento aqui pela TV Seridó. Ana Araújo, para a TV Seridó.